Salve progressistas, Clayson! Muitas vezes as pessoas perguntam assim, mas cara, que história que é essa de você ficar falando progressista aqui no canal, cara? De onde você tira esse negócio, Clayson? E outra coisa, eu não sou progressista não, cara. Progressista é só uma forma mais chique de você falar que você é esquerdista, petista, comunista, safado. É isso que você é, você não é progressista, nada. E aí as pessoas, muitas pessoas, imagina, né? Muitas pessoas já entraram aqui pra xingar, falar. E aí eu fiz esse vídeo hoje justamente pra tentar explicar, mas é claro que nós não vamos explicar tudo 100% nesse vídeo. É uma introdução pra que você possa começar a arrumar as coisas aí na sua cabeça e entender um pouco mais sobre isso. É claro que nós vamos entregar muita coisa bacana pra você no vídeo de hoje, mas é um vídeo de introdução. Então a gente vai trazer os pontos principais pra você arrumar aí. E depois, em vídeos posteriores, a gente se aprofunda um pouco mais. Eu acho que uma forma bacana de a gente começar falando sobre progressismo é explicar pra você o que não é progressismo. E aí nós vamos trazer aqui um exemplo que é muito... Eu usei esse exemplo aqui porque ele é muito comum e representa o pensamento de muitas pessoas, apesar de estar um pouco exageradinho aqui, mas representa. Vamos ouvir o Alexandre Porto falando sobre a dicotomia progressismo-conservadorismo. Vamos entender um pouco o que ele pensa a respeito disso. O ponto-chave do progressismo, eu acho até uma piada, né, você usar uma palavra que vem de progresso, pra se referir ao pessoal que quer jogar todo o progresso no lixo. E quer jogar todo o avanço da arte no lixo. Da filosofia no lixo, da lógica no lixo, a moral no lixo, a justiça no lixo. Que querem desconstruir tudo, né, querem jogar a ciência no lixo também, né, a biologia no lixo. Então o ser humano não é mais um ser biológico, tanto faz. Você pode colocar qualquer coisa no ser humano, é tudo cultural. Então eles querem jogar no lixo tudo que é objetivo e fazer um culto ao relativismo total. Um culto à imoralidade, um culto à feiura. Então eles cospem e cagam em cima dos valores absolutos. E esse é o ponto-chave aqui desse vídeo, hein. Coloca essa palavra na cabeça. Valores absolutos. Ou mais precisamente, valores. Bom, eu não vou deixar você acompanhar o restante do vídeo do Alexandre. Vou pegar só esse trecho aqui, é o trecho que nos importa. Que é quando ele fala que está jogando tudo no lixo, todos os valores, a beleza, a cultura e a ciência ainda por cima. Então, veja bem, tudo isso que você ouviu o Alexandre Porto falar é o que não é o progressismo. É o que as pessoas pensam a respeito do progressismo. Especificamente nos tempos em que nós estamos vivendo, aonde recrudesce um preconceito em relação a uma ideologia específica, que é a ideologia da esquerda. E, logicamente, ali dentro estão os progressistas. Vamos trazer aqui um resumo para você entender um pouco mais sobre essa questão toda. O progressismo, ele aflorou, a gente pode dizer, no iluminismo, séculos atrás. Quando nós tivemos, então, um desenvolvimento muito sério da ciência. Na verdade, a gente teve ali a prevalência mesmo da ciência. E o progressismo surgiu com essa proposta. A proposta do racionalismo científico. A gente ainda fala sobre questões do próprio positivismo depois. Mas esse pensamento, ele fica muito forte. Porque as pessoas começaram a separar, realmente, as propostas que haviam até então. Então, muitas questões sociais, pessoais, questões do ponto de vista civil, do ponto de vista do cidadão. Muitas dessas questões eram levadas ainda sobre a égide dos pensamentos religiosos, das questões de metafísica, de transcendência. Então, quando surge o iluminismo, quando dá-se a luz, depois daquele período de trevas, que foi a Idade Média. Então, o homem, de uma maneira geral, o ser humano, vamos dizer melhor assim, ele passa a ter um pensamento mais voltado para o futuro, do ponto de vista das perspectivas do que, naquele momento, estavam apontando os estudos científicos, os desdobramentos dos estudos que estavam sendo desenvolvidos e as possibilidades. Então, a primeira questão para você entender sobre... Nós estamos falando aqui especificamente sobre progressismo e nós estamos indo lá na raiz da coisa, lá no começo. Então, para você entender isso, eu até faço uma brincadeira. Eu falo que todos os seres vivos, todos aqueles que estão vivos, os animais humanos e os animais não humanos, as plantas, todos os seres vivos são, na verdade, progressistas. Porque todos estão dentro de uma escala que compreende o tempo no espaço. Então, essa relação de tempo e espaço, que é a relação que justifica a existência, que comprova a existência, essa relação é fundamental para a gente entender o progressismo. Então, o progressismo traz uma análise do desdobramento do tempo. Então, de alguma forma, falar que o progressismo não enxerga o passado é um erro brutal. O progressismo não é assim que ele funciona. Ele almeja, sim, um futuro, mas ele tem um pensamento no presente, com base nas experiências do passado e com as projeções. Então, o que eu quero dizer para você a respeito do progressismo, muitas vezes, é que não necessariamente ele precisa estar dentro de uma vertente, uma vertente especificamente ideológica. Eu acredito que nós possamos ter direitistas, digamos assim, progressistas, existe essa possibilidade, assim como eu tenho absoluta convicção de que nós temos esquerdistas, esquerdistas conservadores. Eu, por exemplo, considero um exemplo clássico de esquerdismo conservador, o governo Fidel Castro. Fidel Castro é um esquerdista conservador. Ah, Clássimo, mas que loucura é isso? Se você entender a essência das palavras, tanto conservadorismo quanto progressismo, você vai perceber que não há necessidade de você estar atrelado a uma ideologia específica nesse recorte esquerda-direita. Então, o primeiro ponto para você entender é que necessariamente não temos que todos os progressistas sermos esquerdistas. Um pouquinho mais adiante, depois do iluminismo, quando a gente chega no século XIX, aí o progressismo passa a absorver outros valores, que não apenas aqueles valores da temática científica, do racionalismo científico. O progressismo passa a lidar um pouco mais com questões sociais, e aí ele entra na democracia mesmo. Então, os valores da democracia, essa ideia de igualdade, essa busca pela igualdade, o chamado liberalismo democrático e, obviamente, o socialismo, esses conceitos passam a abarcar o progressismo, ou o progressismo passa a abarcar esses conceitos, porque realmente foram conceitos que, aos poucos, eles foram se desprendendo das bases conservadoras. Não tenha dúvida, não estamos tratando de opostos, porque eu ainda acredito que possa haver aí um encontro em algum ponto, em outro ponto, mas eu já adianto para você que muitos autores já apontam como oposto o progressismo ao conservadorismo. Eu já vejo, por exemplo, que não há necessidade de você colocar os dois como opostos, mas, em termos de pensamento, de forma de entender o mundo, aí sim, aí sim, são opostos, porque um está vivendo muito mais nas raízes do passado, com bases naquilo que representa os valores tradicionais, e o progressismo, ele tem um olhar mais para o futuro, observando, acima de tudo, o seu presente. Preste bem atenção. Há uma observação do momento presente. É como você vê essa questão, por exemplo, LGBTs. Você percebe que há uma certa resistência dos movimentos conservadores em reconhecer os valores LGBTs. Você viu o quanto eles ficaram revoltados com essa... Teve aí, não sei se você acompanhou o último Enem, que teve domingo agora, teve lá uma pergunta, uma questão, que falava um trecho de um dialeto, digamos assim, LGBTs. E, cara, os caras fizeram vídeos e mais vídeos para combater isso, porque eles têm resistência com essa pauta. E aí, obviamente, no progressismo isso não ocorre, porque há uma observação. Nós sabemos hoje que não tem como você negar a existência de homossexuais. Oh, meu pai! Não tem como negar isso, meu pai. Então, se existem homossexuais, não faz sentido você agir de forma preconceituosa, discriminatória. E o pior, colocar em cima disso uma série E, porque para você ter o embasamento do seu fundamento, e essa é a diferença brutal que existe, no caso dos conservadores, uma série de argumentos anti-científicos, o próprio argumento de essa ideologia de gênero que eles inventaram, que é uma invenção totalmente anti-científico. Então, você percebe? Essas diferenças existem, elas ficam muito gritantes nesses pontos, onde realmente a coisa fica praticamente insustentável. Então, agora, talvez fique mais fácil para você entender por que fala-se tanto em ciência aqui no canal. Por que a gente fala tanto sobre isso? Por que quando a gente quer desenvolver determinados assuntos, a gente leva em consideração aquilo que está sendo desenvolvido na ciência? Porque essa é a raiz do progressismo. Então, há uma necessidade de se fiar em um pensamento, e esse pensamento no progressismo é um pensamento científico. Então, por isso que a gente fala tanto sobre essas questões. E é por isso que muitas das causas chamadas causas identitárias, hoje estão ao lado do que se fala a respeito de progressismo. Então, por exemplo, quando a gente fala sobre essa questão da luta racial, quando a gente fala de LGBTs, quando a gente fala de meio ambiente, especialmente meio ambiente, e também proteção animal, a gente tem realmente um respaldo, a gente traz um respaldo científico para poder embasar essas afirmações e poder trazer, de alguma forma, algo que seja mais objetivo. Então, esse é o progressismo. É claro que esse é um vídeo de introdução. Se você gostou, por favor, dê o seu joinha. Eu quero agradecer as pessoas que estão se inscrevendo no canal. A sua inscrição é muito importante para o nosso desenvolvimento aqui no YouTube. Por favor, se inscreva no canal, ative o sininho, dê o seu joinha. E, olha, se você tem mais outras ideias sobre progressismo e outras perguntas a respeito, outras dúvidas, é o comentário aqui, tá bom? A gente sempre está conversando com o pessoal nos nossos comentários. Grande abraço, até o próximo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho